Música Um dos eventos mais esperados do ano pelos membros da cadeia leiteira brasileira, o Altaiu, abordou temas que impactam diretamente as propriedades, envolvendo a saúde das bezerras até a produção das fazendas de leite. Um dos temas foi o desenvolvimento e manejo de bezerras e novilhas de reposição, com palestra ministrada pela professora de veterinária da UFMG, Sandra Gesteira, e pelo gerente de produtos neonatos da Alta, Rafael Azevedo. A anfitriã da Altaiu, Sandra, participa do programa desde a primeira edição e em cada novo encontro escolhe temáticas relevantes de acordo com a realidade brasileira. Nos últimos anos teve muito avanço na criação de bezerras no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Então é preciso de que técnicos e produtores venham participar do programa para saber quais essas novidades que estão aí aparecendo no setor, que todas elas vêm com o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade, diminuir as taxas de morbidade, que são as doenças que acometem as bezerras. Então é preciso vir, discutir, saber de desafio e voltar para casa para lutar contra esses desafios e melhorar os índices nas fazendas. Melhorando esses índices, diminuindo mortalidade, diminuindo morbidade, nós teremos vacas mais produtivas no futuro. Então o nosso foco é esse, fazer as bezerras adoecerem menos, ganhar mais peso e produzir mais leite no futuro. Na busca pela maior produtividade e eficiência no cenário leiteiro brasileiro, os produtores enfrentam grandes desafios. Um grande desafio da criação de bezerras é conseguir fazer uma boa colostragem. Tendo uma boa colostragem, uma boa alimentação e boas instalações, nós garantimos bom ganho de peso e produção de leite alta no futuro dessas bezerras. Conhecer os dados da fazenda é fundamental para o gestor que deseja gerenciar com qualidade e maximizar os resultados da propriedade. Pensando nisso, Rafael Azevedo trouxe dados nacionais para exemplificar os benefícios com essa gestão mais atenta. Trazer os dados nacionais para os participantes do Altaiu, porque a gente consegue discutir os dados de outras fazendas, com fazendas que estão aqui para aprender um pouco sobre os diferentes setores da criação. E hoje, falando um pouco sobre a criação de bezerras leiteiras e trazendo os dados nacionais para discutir com esse grupo seleto de produtores, a gente enriquece muito a discussão e consegue trazer eles para uma realidade do dia a dia de diferentes fazendas. Implementar novas tecnologias e os conceitos teóricos dentro da propriedade de forma simples e rápida possibilita alcançar voos mais altos na produção. É muito legal a gente ver os produtores questionando como implementar novos conceitos teóricos, como a implementação da segunda mamada de colostro. Então, hoje é importante a fazenda entender que os novos conceitos são muito importantes, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir implementar através de protocolos simples, práticos e de acordo com o quadro fazenda. Então, cada produtor que está aqui, com certeza vai sair aí com a cabeça quente de como implementar um novo protocolo, seja de colostragem, num protocolo diferente na criação de bezerras leiteiras. Há uma grande diferença nas fazendas do Brasil e dos Estados Unidos. Os brasileiros se mostram cada vez mais preocupados em investir em suas propriedades por meios das ferramentas disponíveis no mercado. E essa mudança de comportamento já está dando resultado. O rebanho brasileiro tem atingido 190 milhões de cabeças de vacas leiteiras em poucos meses do ano. Então, nas boas fazendas, a gente quase não vê mudança entre o que está sendo feito nos Estados Unidos e o que está sendo feito no Brasil. Mas, numa grande parte das fazendas, nós estamos alguns passos atrás desses produtores. Nós precisamos acelerar o caminho para atingir essa produtividade que os americanos conseguem rapidamente. E para garantir o progresso na fazenda, é preciso investir em conhecimento, estudos e, claro, em tecnologia. O mercado exige um acompanhamento constante. Por isso, quem busca essa troca de experiências com profissionais e produtores se destaca. Estudar é sempre uma coisa que nós temos que fazer na vida. Nós temos que nos habituar a fazer isso. É sempre estar aprendendo. Então, professores e alunos têm que estar o tempo todo aprendendo, caminhando para frente, todos nós. A educação é que salva tudo. Salva o país, salva a fazenda, melhora os índices produtivos. Então, vamos nos educar cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto